24 de setembro de 2021, Alerta Profético O massivo e histórico terremoto vindo para atingir os Estados Unidos da América e o Monumento de Washington Povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo Eu posso ver a Terra inteira, muitas, muitas nações estão sintonizadas Muitas nações através de toda a Terra, através da Europa, América do Norte, América Central, América do Sul Eu posso ver a Ásia inteira, toda a África, Austrália, Nova Zelândia, as ilhas estão sintonizadas Bem, hoje é sexta-feira 24, sexta-feira 24 de setembro do ano de 2021 E o tempo agora é 3 e 12, 13 e 12 da manhã no horário da África Oriental à noite 3 e 12 da noite no horário da África Oriental Novamente, sexta-feira 24 de setembro do ano de 2021 Por volta das 13 e 12 da manhã, agora já é 13 e 13 da manhã no horário da África Oriental Bem, hoje, sexta-feira 24 de setembro do ano de 2021 Por volta das 2 e 20, 2 e 20 da madrugada O Senhor Todo-Poderoso Deus Pai Hoje, nesta sexta-feira 24 de setembro de 2021 Ele falou comigo por vós e a glória do Senhor veio e ficou ao meu lado E de dentro da glória Ele falou por vós e Ele me pediu para passar juízo para os Estados Unidos da América O Senhor Todo-Poderoso hoje, por volta das 2 e 20 da manhã Ele me pediu para virar o meu rosto e encarar as nações dos Estados Unidos da América E pedir para os Estados Unidos se arrependerem Pedir para a igreja se arrepender e apartar-se do pecado O pecado proverbial que você vê na igreja O evangelho da prosperidade A negligência para com Deus A falha e responder a voz do Senhor O pecado sexual na igreja E o homossexualismo na igreja e naquela nação dos Estados Unidos da América Os falsos profetas lá, os falsos apóstolos lá Os falsos evangelistas, os falsos pastores O falso evangelho da prosperidade e o pecado Que totalmente inundou e afogou aquela nação Novamente hoje, por volta das 2 e 20 da manhã No horário da África Oriental 24 de setembro do ano de 2021 O Senhor Todo-Poderoso, Deus Pai Ele veio em sua nuvem E Ele ficou ao meu lado E por vós Ele falou de dentro da nuvem E Ele me pediu para virar o meu rosto E encarar os Estados Unidos da América E comandar Não para pedir, não para discutir Ou para ver o que faríamos Ou negociar com aquela nação Mas para comandar aquela nação Para se arrepender Para fazerem o Dia Nacional de Arrependimento E se eles falharem em fazê-lo Ele me pediu para feri-los com o juízo de Deus Com a ira de Deus que me cobre totalmente Ele me pediu para feri-los com a ira de Deus Com o juízo de Deus E quando eu virei em obediência E em honra às palavras do Senhor Para encarar a nação dos Estados Unidos da América Quando eu acabei de me virar assim Comandei para eles se arrependerem E eu levantei a minha mão esquerda profética Eu vi que aquela nação não obedeceu Os Estados Unidos não obedeceram a voz do Senhor A terrível voz de Aue O tremendo e terrível Deus de Israel Então quando eu levantei a minha mão esquerda profética E o meu dedo profético assim em direção aos Estados Unidos Então um massivo terremoto atingiu os Estados Unidos E o sacudiu Muito violentamente Sacudiu aquela nação muito violentamente Quando eu apenas apontei o meu dedo esquerdo profético Em direção à nação dos Estados Unidos Assim que eu virei a minha face em direção a eles E apontei o meu dedo esquerdo profético Em direção aos Estados Unidos Um terremoto muito massivo atingiu aquela nação Violentamente E feriu e derrubou aquela nação E quando eu apontei para Washington Eu feri e derrubei o monumento de Washington E ele veio desmoronando Totalmente desintegrou e desmantelou-se em pequenos pedaços O monumento de Washington Quando eu apontei o meu dedo para o ícone nacional deles O monumento de Washington Eu o derrubei totalmente Então eu vi o juízo de Deus vindo aos Estados Unidos O Deus Todo-Poderoso Jehovah Yahweh O terrível Deus de Israel O próprio Deus Pai O Deus do céu O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo Ele hoje me pediu para virar a minha face em direção aos Estados Unidos E comandar aquela nação para se arrepender O pecado sexual na igreja Os abortos na igreja A falsa adoração na igreja O falso evangelho na igreja Os falsos profetas na igreja Os falsos apóstolos na igreja Os falsos evangelistas na igreja O falso evangelho da prosperidade pregado lá O dinheiro na igreja O orgulho do homem O orgulho desta vida que eles estão pregando A nudez das mulheres lá O homossexualismo na terra dos Estados Unidos Deus está pedindo os Estados Unidos para se arrepender E quando eles falharam em se arrepender Eu virei o meu rosto em direção aos Estados Unidos da América E levantei o meu dedo esquerdo profético E então o maior e mais violento terremoto Feriu os Estados Unidos da América Por volta das 2h20 da manhã Foi aí quando Deus falou E quando Ele comandou Então quando eu fiquei de frente Para Washington DC A capital deles Eu apontei o meu dedo Para o ícone nacional O monumento de Washington E então Ele desmoronou totalmente E se quebrou em pedaços Então o Senhor Deus Todo-Poderoso Está dizendo Arrependa-se, Estados Unidos Eu vejo o juízo de Deus Vindo em direção a vocês Deus me pediu para feri-los Com a ira de Deus O Deus Todo-Poderoso Deus Pai O Deus de Israel O terrível Deus de Israel Me pediu para julgar os Estados Unidos Julgá-los pelo homossexualismo que está lá Abortos que estão lá Pecado sexual que está lá A falsidade que está acontecendo na igreja A falsa igreja que está acontecendo nos Estados Unidos E a falha em eles se prepararem para a vinda do Messias Então se vocês não se arrependerem Eu vou derrubar vocês Eu vou derrubar vocês Eu vou derrubar vocês três vezes E eu vou derrubar o ícone de vocês O monumento de Washington O Deus Todo-Poderoso advertiu os Estados Unidos da América hoje Ele os advertiu como eu adverti a besta Eu vou te derrubar se vocês não se arrependerem E se prepararem para a vinda do Messias O tempo chegou para ser nascido de novo Apartar-se do pecado Ser santos, ser justos E preparar o glorioso e ungido caminho para a gloriosa vinda do justo de Deus O Cristo do Senhor O Messias está vindo Então nesta noite eu feri os Estados Unidos Se eles não se arrependerem Eu vou derrubar o monumento de Washington Acaso o Senhor não os advertir os Estados Unidos da América novamente Eu adverti a nação dos Estados Unidos da América E isto é o que o Senhor, o Deus de Israel diz Eu vou golpeá-los e derrubá-los Com o massivo juízo de Deus Um terremoto Se vocês não se arrependerem E obedecerem a voz do Senhor Que está reinando na terra glória E preparar o glorioso caminho para a gloriosa vinda do Messias Se vocês não se arrependerem nesta noite O Senhor me pediu para virar a minha face em direção aos Estados Unidos E ferir vocês com um terremoto E eu vi Que quando eu virei em direção a vocês Quando vocês falharam em se arrepender Em sua desobediência Então eu apontei para os Estados Unidos E eu golpeei e derrubei Até mesmo o monumento de Washington O seu ícone E ele desmoronou Caiu Quando tudo isso acontecer Então vocês saberão que o profeta do livro de Malaquias Aquele que o Senhor prometeu que ele enviaria para a terra Agora veio à terra E até mesmo os Estados Unidos Tem que se submeter à voz do Senhor Eu vou ferir vocês e derrubar vocês Eu vou derrubar o monumento de Washington Diz o Senhor dos Exércitos Então se saberá que o profeta do livro de Malaquias Que foi prometido por Yahweh Que ele iria enviar para a terra agora Chegou e o Messias está vindo E todas as nações agora tem que obedecer Hoje eu feri os Estados Unidos da América Com o inacreditável juízo do Deus Todo-Poderoso E eu feri e golpeei o monumento de Washington Que é o ícone nacional deles Eu engolpiei com o terremoto A ira de Deus O histórico terremoto que agora vai golpear Washington Vai golpear os Estados Unidos Até eles se arrependerem Para que eles possam saber Que o profeta do livro de Malaquias capítulo 4 Chegou e ele está executando a missão de Yahweh O Deus de Israel agora na terra O Messias está vindo Arrependa-se Estados Unidos da América Prepare o caminho O Messias está vindo